Bom dia, meu povo, minha pova Tomando um cafezinho da manhã, ó Olha o café da manhã, gente Papioca Duas torradinhas que eu fiz ali Para os meninos Tem receita dessa torrada aqui no canal Só é vocês verem aí nos vídeos Procurar aí para baixo que tem receita aí no canal Feliz Natal para todos Porque daquele dia eu gravei o vídeo De Natal Mas eu não gravei o vídeo todo, né Eu gravei Não gravei nada de Natal assim De festa, de família, nada Porque deixei o celular dentro da bolsa, dentro do carro Então Não gravei, gente Não gravei nada que nem o ano passado Que eu gravei lá na casa da minha cunhada Esse ano eu não gravei Só gravei na hora que eu estava fazendo a comida E até porque também tinha muita gente Muita gente assim Que não era parente E às vezes a pessoa não gosta, né gente Que a gente fica lá com a câmera só gravando as pessoas E como foi só assim Foi mais é Os meninos foram mais para a piscina E eu já gravei também lá na casa do meu tio A gente na piscina Até eu entrei na piscina Porque é dificilmente eu entrar em piscina É raro Mas naquele dia estava muito quente Eu entrei na piscina E depois eu acabei Sabe, deixando o celular lá Nem peguei E não acabei não gravando nada De Natal Mas vamos tentar gravar o ano novo Ficou um vlog todo cagado Um vlog que não aparece nada com nada Vai ficar todo confuso Mas Graças a Deus o Natal foi bom Comi demais Passei mal Né A pessoa come Fica comendo só Salada E quando vê um monte de comida boa Maionese Salpicão Panetone Isso é aquilo Aí não aguenta E come tudo de uma vez E fica com dor de barriga E vai pro banheiro a noite inteira Ai Senhor Ficou até com medo Depois pra comer Aí a gente voltou pra casa E passou o resto Ontem o dia A gente acordou tarde Porque esses dias tudo dormindo Dormindo super tarde Né Porque Dia de Natal A gente só dorme tarde Né Eu mesmo acho que Na véspera eu dormi Uma e meia da manhã Fazendo coisas pra levar E no dia do Natal Eu fui dormir Acho que era as 4 horas da manhã Gente Então Negócio é tenso No Natal Então o que que aconteceu A pessoa acordou tarde Esses dias tudo Ontem eu acordei 10 horas Eu já acordei as 9 Mas é uma vez no ano só Né Não é sempre Então E o ano que vem O negócio é tenso Que todo mundo vai se dar de manhã Aí tem que acordar cedo 7 horas da manhã Espero que vocês tenham tido E um ótimo Natal Bem abençoado Né Com as suas famílias Que é isso que interessa Né gente É isso que importa O resto é resto E agora é esperar o 2019 2019 Esse vai ser o ano 2 mil e 19 2 mil e 19 Olha aí filho Olha lá 2019 vai ser o ano Só pôr fé aí que vai Então gente Eu vou colocar aqui Um pouquinho Do que eu gravei No dia do Natal Espero que vocês tenham tido Um Natal maravilhoso Essa semana Os vídeos Vai ficar tudo louco Porque eu acho Que eu vou viajar Então Eu só vou poder Postar os vídeos Quando eu voltar Porque lá não tem internet Nós vamos ficar Fora do mundo Sem internet Né filho Sem internet Porque lá Até pra pegar o celular É ruim Então Mas eu vou gravar Sim E agora eu vou gravar Mesmo E aí quando a gente Chegar A gente posta Pra vocês Verem a nossa viagem Ai que coisa linda Olha Oh meu Deus Que coisa mais linda Da minha vida Esse menino Veio da mãe Então gente Até a volta E um feliz ano novo Não Talvez amanhã Eu gravo Amanhã eu gravo Pra vocês A rotina da casa Tá bom E amanhã A gente se fala Não amanhã eu gravo Com certeza Então amanhã a gente Vem aqui E fala Pra vocês Feliz ano novo E tudo mais Tá bom Então fica aí Com o pedacinho Que nós gravamos No dia Que a gente vai Fazendo A comida Bom dia E feliz natal Para todos Né filho Nós estamos limpando O quintal gente Porque A gente vai A gente vai lá Pra casa do meu tio Aquele que tem a piscina E lá A gente vai fazer O nosso natal Então nós estamos Eu já fiz Já tô fazendo Já as minhas Coisinhas Coisas pra levar Cada um vai levar Um prato Eu vou levar Carne Assada É Pudim Que eu fiz ontem Eu fiquei até Uma e meia da manhã Fazendo pudim E Maionese Maionese Aquelas maionese Típica de natal Com frutinha Né filho Olha O passarinho Os passarinhos Estão Ninho Ó Ela tá dentro Do ninho Ó Que bonitinha Olha Ela dentro Do ninho Que bonitinha Deixa eu subir Na cadeira Aqui pra ver De longe né Senão Ela se assusta Olha só Que fofinha Ela tá olhando Pra mim Ai Que lindos Que lindos A outra Fica toda Só piano Ah E essa Essa passarinha É passarinha Não sei se é passarinha Que fala Passarinha Eu falo passarinha Passarinha Canarinha Ela quase morreu Tadinha Ela teve uma doencinha No pé Uma doencinha Que o pé dela Ficava na carne Viva bichinha Ai meu esposo Pesquisou no youtube Né Santo youtube Santo google E o rapaz Ensinava Que sarava A feridinha Que na verdade Era uma micose Com Vinagre de maçã E ai Começou a passar Vinagre de maçã Vinagre de maçã Gente E ai ela sarou E agora Ela tá chocando O ovinho Ai Que fofinha Não é Ai eu falo com elas Ai o curso Tá ficando pensando Que é coelho Dá vontade de dar um apertão Nela De tão fofinha Que ela é Ai o primeiro ovinho Que chocava Semeu Eu vou cuidar deles Né costa Você pensa que é com você Mas não é Não é com você agora É com eles Eles também É neném Igual você Eles são nenêjinho Eles vão ter nenêjinho Igual você também Quer dizer Você não vai ter nenêjinho Você é o nenêjinho Ai senhor Então Meninas Já Já tá A carne aqui no fogo Eu fiz Eu comprei um pedaço De colchão duro Temperei Com bacon Cenoura Essas coisas Uma peça E agora ela tá cozinhando Depois eu só coloco Pra assar Agora eu tô cortando A cenoura Cortando a cenoura Gente Já cortei a batata Já tá ali Já tá aqui Cozinhando a batata Ali E agora eu tô cortando Cenoura Pra cozinhar Pra fazer a maionese Maionese do Natal Maionese com frutinhas A curva passa Eu só coloco a curva passa Tem gente que não gosta De muita coisa assim Misturada Mas a curva passa Eu coloco E aí minha carne Ficou pronta Eu rechei ela Com bacon E cenoura Aí ela ficou assim Aí na panela Sobra sempre Esse restinho De caldinho Aí o que a gente faz A gente faz Isso aqui Ó Tá vendo? E coloca no forno Pra dar uma Uma dourada nela Sabe? E fica uma delícia Olha só gente Que delícia Fica uma delícia Essa carne aqui Eu lembro que minha mãe Fazia sempre no Natal Essas carnes assim Aí a gente também faz Né? Vai ficar maravilhoso Música 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 Música